Abertura Vou me arrastando pelos dias, tentando não pensar Mas é claro que na verdade é mais difícil do que falar Me engano por um momento, me volto ao que finjo esquecer Feito tatuagem esses momentos Não me saem do pensamento São marcas que o tempo não abatou Me transformo, me reinvento Como contra o tempo E é claro que o tempo já passou Faz o presente e o passado Sonhando, acordado Inventando fantasias Recriando outros dias Quantas histórias nessa vida Eu ainda tenho pra contar Vou me arrastando pelos dias, tentando não pensar Mas é claro que na verdade é mais difícil do que falar Outro em plano, outro momento, outra ferida Que não me deixa esquecer Feito tatuagem esses momentos Não me saem do pensamento São marcas que o tempo não abatou Eu transformo, me reinvento Como contra o tempo É claro que no tempo já passou Não, não passou Mas é claro que o tempo não passou Mas é claro que o tempo não passou Mas é claro que o tempo já passou Do tudo a tempo Se eu não propia Quando o tempo Eu tôiği Eu tô com glamourim Obrigado.